E chegou a época pela busca do corpo perfeito. As academias ficam lotadas e é o momento de correr literalmente atrás do prejuízo. Os quilos a mais que foram adquiridos no inverno precisam ser eliminados. E as aulas de ginástica acabam se tornando uma verdadeira aliada nesse projeto para o verão. As aulas de power jump que são realizadas em cima do mini trampolim podem ter um gasto calórico de até 700 calorias. A aula trabalha a resistência muscular, o equilíbrio e a flexibilidade. O power jump é uma aula organizada em cima do mini trampolim, né? Onde nós fazemos força contra a mola empurrando para baixo o tempo inteiro. Então diferente do que as pessoas imaginam, pensam, na aula de jump a gente não pula, a gente empurra, a força é para baixo. Em relação a calorias vai depender de pessoa para pessoa, de como a pessoa treina. Mas uma aula bem treinada, formato de uma hora, 55 minutos de aula bem treinadinho, é em média 700 calorias. A universitária Daniele Medeiros está totalmente focada no projeto para o verão. Conciliou as aulas aeróbicas com a musculação e já está vendo os resultados. O condicionamento físico foi o primeiro que melhorou. As aulas aeróbicas é desde quando eu comecei aqui, há nove meses. Antes eu fazia somente musculação, só que depois que eu comecei a fazer as aulas aeróbicas, eu achei que melhorou bastante o meu condicionamento físico, a saúde também, que é o essencial. O condicionamento físico, você fica mais disposta, né? As aulas aeróbicas, elas ajudam e é mais rápido para poder emagrecer, o corpo, modelar o corpo também, né? E aquela operação verão que muitas mulheres fazem, você também está buscando isso? Sim, eu vou fazer, vou fazer em dezembro, então eu conciliei as aulas aeróbicas porque é mais rápido, é bem melhor, né? É bem mais, você chega o peso ideal mais rápido. Além do jump, também tem outro treino mais rápido, porém tão eficaz quanto a aula em cima do mini trampolim. O CX é um treino com elástico que trabalha todo o centro do corpo. Ele é prático, porém muito intenso. O CX Works é um trabalho de 30 minutinhos, baseado no treinamento funcional. Nós usamos o rubber band, que é chamado rubber ou elástico, o pessoal chama, né? Por aí tradicionalmente. Usamos variações de abdominais e prancha para trabalhar o core, que é o centro do corpo. Trabalhamos também ombros, glúteos e um pouco de membros inferiores nessa mesma aula. Em 30 minutinhos, um trabalho eficaz, rápido, parece simples, porém é muito pesado, tá? Que tem diversos benefícios, além do fortalecimento do core, fortalece as alças que sustentam a coluna em pé. Enquanto benefício, além da definição do gasto calórico, uma postura melhor, mais elegante, uma coluna retinha. E se preparar para o verão é sinônimo de emagrecimento para essas alunas aqui. Ivone tentou de todas as formas eliminar os quilos a mais e não conseguia. Mas em cinco meses de atividades, sete quilos foram embora. Mesmo que já alcançou o objetivo, não pretende mais parar as aulas de ginástica. Tudo isso aqui virou uma verdadeira paixão. No corpo, né? No meu corpo, no meu dia a dia, no meu corpo. Porque eu tenho dores. E aí eu fazendo essa aula, eu não tenho. Quando eu paro, eu sinto dores. Principalmente nas suas pernas. Porque aqui é uma aula, assim, essa aula é uma aula que ajuda muita gente. Porque se estica, se... né? Para mim é bom. Emagreci, emagreci sete quilos, né? Não engordei mais. Como normal. Eu não como porcaria, né? Procuro não comer porcaria. Mas assim, eu como normal e não faço dieta, nada. Só faço as aulas. Procuro fazer as aulas direitinho, né? E tem as veteranas da academia. Dez anos de aula de ginástica e três anos com o mesmo grupo. Disposição, tirei um tempo para mim. A alegria, né? Porque a gente está num grupo que parece uma família, né? Então a gente participa, comemora. E sempre tem as coisas para a gente ir. Agora a disposição. E a gente vê que o corpo da gente também melhora, né? E a batida latina virou uma verdadeira febre pelo mundo. As músicas coreografadas do Zumba é praticada por mais de 15 milhões de pessoas em mais de 185 países. A aula ritmada também proporciona uma perca de peso, definição da musculatura, além de sensualizar através da dança. A galera gosta do Zumba. Falou de Zumba, está lotado. É uma aula que envolve muito. Ela é envolvente porque é muito ritmo. É muito... Tem gente que usa muito para sensualizar, para se soltar, para perder a timidez mesmo, né? Então eles procuram a aula de dança e o Zumba está aqui para isso, para oferecer tudo isso para a galera, principalmente as mulheres, que é o nosso público-alvo, tá? Então é perca de peso, definição muscular, sim, porque é uma aula de ginástica. E a gente não está procurando dançarinos. A gente está procurando proporcionar para a pessoa o sorriso, a soltura. É ser feliz. A gente está procurando para a pessoa o sorriso, E aí Música Música